Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus para você, que a paz de Cristo esteja no teu coração. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Eu quero orar contigo nesse momento, mas antes de orar, deixa-me te entregar uma palavra toda especial. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz assim, Meu amado irmão e minha amada irmã, se é uma coisa que nós precisamos compreender com profundidade, é que tudo tem um tempo certo. Quando nós não compreendemos isso e nós vivemos segundo as nossas ansiedades, então começamos a agir por impulso, a tomar a frente de Deus, a queimar etapas importantes do processo. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida nesse instante e digo para você, não queira as coisas fora do tempo. Muitas vezes estragamos, perdemos aquilo que Deus tem para nós, coisas por excelência, por não sabermos esperar o tempo de Deus. No tempo de Deus, tudo se faz perfeito. Muitas vezes nós não aguentamos o tempo da espera. E o tempo da espera é tão importante quanto o tempo do recebimento, o tempo da conquista, o tempo do propósito. Eu quero te dizer que Deus está me usando nesse momento para dizer para você, espere o tempo de Deus na sua vida. Espere as coisas acontecerem conforme a vontade de Deus. Não haja por impulso, não queira as coisas fora do tempo, não antecipe por ansiedade, não tome a frente de Deus. Receba esta palavra no teu coração. Clique aqui no joinha e escreva aqui nos comentários, como também verbalize. As coisas precisam ser no tempo certo. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, não perca tempo não. Abaixo desse vídeo, procura aí, tem um botão de inscreva-se. Clique aí, se inscreve no canal e clique no sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Quero que você compartilhe esta palavra com 10 pessoas hoje. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe o status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Faça isso, porque pessoas serão abençoadas. Vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, Deus, como a tua palavra hoje foi essencial para a vida deste homem. Para a vida desta mulher, desta pessoa que está orando comigo nesse instante, ó Deus. Quantas vezes nós queremos atropelar o processo. Queremos que as coisas sejam antecipadas. Queremos adiantar as coisas. E contigo não vale deste modo. Contigo não funciona desse jeito. E que esta mulher compreenda o tempo da espera. Este homem compreenda o tempo da espera, o tempo da preparação. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja gerando no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem, o propósito do Senhor. E que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo, ministre, que este dia seja um dia de calmaria neste coração. De compreensão daquilo que o Senhor tem para esta vida. Em nome de Jesus, Pai, libera a tua bênção, libera o teu poder, a tua ministração, a tua graça. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Olha, em nome de Jesus. Se ainda não é inscrito, se inscreva, clique no joinha, fale para mim de onde você está me assistindo. Quer apoiar este trabalho missionário? Clique aqui em seja membro, você estará sendo um apoiador deste projeto. Amanhã estaremos juntos novamente. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.